É agora a partida para o oitavo páreo do programa, não largou muito bem lá o Uno Campeone. Prossegue a carreira Tujumirim, botou o pé na estrada tirando dois corpos de vantagem para o Lambrusco correndo em segundo. Aparece o Trapézio em terceiro, aparece Paneveboi em quarto, aparece Satoa Silver na quinta posição, são os cinco primeiros colocados. Já vão iniciar o giro da grande curva, Tujumirim abriu quatro e cinco corpos de vantagem para o Lambrusco correndo em segundo, forçando lá por fora, tentando descontar terreno, Trapézio tomou o terceiro, tomou o segundo, tentando se aproximar de Tujumirim. Assim os competidores ao oitavo páreo vão praticamente contornando a curva de chegada e enfrentam a reta final da oitava prova da noite. E Tujumirim entrou mandando e desmandando no páreo, mas Trapézio vem forte ao seu lado, com o competidor que é o Lambrusco em terceiro. Vamos para os 350 metros finais, por enquanto Tujumirim manda na prova, o Trapézio continua carregando bem aqui por fora, já tentando, enquanto que melhora muito também o Uno Campeone mais pelo centro da pista, hein. Vamos para os últimos 150 metros, Trapézio forçando por fora, Tujumirim tentando voltar por dentro, Trapézio tira pequena vantagem, agora vai folgando um pouquinho mais, o Uno Campeone vem brigar, talvez pela dupla, Trapézio em primeiro, a briga pelo segundo, Uno Campeone cruzando a paz de avinal, depois Tujumirim fora o Wurt, a seguir Lambrusco, Spanave, Boyz, Satoa Silva e finlandês vai cruzar na última posição. Resultado do páreo de número oito, Trapézio vence a prova.